Bom dia, bom dia pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, logo aqui à frente da chagra que a gente mora, tem o caminhão baú aqui fazendo carga de banana. Vou mostrar para vocês hoje as bananas que a gente vai pegar aqui logo aqui à frente da casa. O pessoal está fazendo a carga aqui desde mais cedo, já estão embalando ali os embaladores e estão colocando nesse caminhão baú aí. Eu vou registrar para vocês, a gente pegando a banana no estaleiro para a gente dar para as galinhas como alternativa na alimentação. Vocês vão ver a quantidade de banana que sobra aqui também, pertinho de casa, logo na frente, para o primeiro corte dessa banana aí. Então pessoal, o caminhão saiu, eles ficaram aqui um bom tempo embalando aí, os embaladores estavam embalando. Desde mais cedo, tinha o pessoal cortando os cachos e trazendo. Aqui é bem na frente da chagra. Agora eu estou com dificuldade para achar a banana aqui no projeto. Fica mais ou menos uns 15 metros do portão meu aqui, o estaleiro aqui da banana, aqui do vizinho aqui. E aí o caminhão saiu agora, foi para o outro estaleiro, tem três estaleiros desse aqui. É o primeiro corte que está dando nesse bananal aqui, bananal novo. O caminhão está lá na frente. E tem outro estaleiro desse aqui lá na frente, são três. O estaleiro é o local que eles fazem a embalação, né? E o corte e o processo de embalação. Coloca no caminhão, depois o caminhão encosta e carrega as caixas embaladas. Olha eu estou de banana, olha. Ficou difícil de eu pegar a banana aqui agora, né? Olha a distância, vem na frente da chagra. Aqui é o primeiro corte da banana aqui do Thiago, né? O Thiago comprou esse sítio aqui já tem um tempo e plantou esse bananal. Não tinha nada aqui quando ele comprou, era só a terra limpa, né? E ele plantou esse bananal aqui e está dando o primeiro corte da banana. E olha como é que deu bonita a banana. Isso aqui é descarte, pessoal. Se o descarte está desse jeito, ó. Se o descarte está desse jeito, imagina se for para lá, né? Ó. Banana bonita. Só daí dá para vocês verem. Essa aqui está estragada. A gente dá para ver que está estragada, né? Mas essa aqui mesmo, ó. Essa aqui mesmo está boa, ó. Mas por algum motivo elas foram descartadas. Essas arranhão, alguma coisa. E aí fica aqui, ó. Se deixar, vai queimar tudo no sol, né? Eu vou pegar uma caixa, vou pegar umas aqui. E vou colocar para amadurecer, né? Corte assim mesmo, pessoal. Vocês pensam, alguém perguntou onde no grupo se corta. É verde, né? Porque rapidinho elas amadurecem. A gente está aqui. Se cortar maduro, chega lá. Onde que vai no destino final, já chega. Tudo é sendo, né? São cortadas assim mesmo. E aqui, ó. Eles fizeram essa ramação essa semana. Colocaram as bases ali de eucalipto, né? Isso aqui é o eucalipto normal que eles tiraram aqui. Aqui é daquele tratado. Esse aqui, esse tirou ali no plantio que tem ali. E marra as cordas para pendurar os caixas. Vou colocar as fotos aí para vocês verem. Ele pendura os caixas aqui. Deixa eu colocar duas caixas de água aqui para ir lavando. Vai cortando e jogando dentro da caixa. Da caixa eles vão embalando. E colocando no caminhão. A quantidade que tem ali também, ó. E debaixo de tudo tem, ó. Os caixas estão todos protegidos, pessoal. Com esse saco, ó. Vocês já viram vídeo no canal aí, né? Que o pessoal sempre coloca. Proteção aí para o caixa e ajuda o caixa a desenvolver mais rápido. Bananau novo é o primeiro corte, mas está bem bonito. Bem cuidado também. Todo dia de nós. Esse bananau aqui. Essa madrugada também estava molhando. Olha como é que está bem molhado aí, ó. Ele irriga de dia, ele irriga à noite também. Bananau é... É água mesmo, né? Porque esse tronco dele aí é praticamente cheio de água. Tem que molhar bastante. Mas é bem cuidado o bananau. Limpinho, ó. Limpinho o bananau, ó. Bem cuidado e bem tratado, né? Bem molhado, bem limpinho. O Thiago está de parabéns aí pelo bananau dele aqui. E deu banana boa, viu? Estava vendo os caixas aqui. Uma banana de qualidade mesmo. E é isso aí. Vou pegar uma caixa ali e vou pegar umas aqui para me colocar para amadurecer, pessoal. Aí, pessoal. Peguei o balde, né? Fiquei mais fácil para mim. Estou só para me filmar e carregar a caixa mais ruim, né? A caixa também é pesada. Olha essa banana para vocês verem. Que bonita, ó. Banana de primeira, a banana dessa. Só que foi descartada, né? Aqui eu ponho para amadurecer. Dei num saco plástico. Uns três dias fica madurinha. Mas está bem quente aqui para nós agora. Depois eu vim pegar mais aqui. Aqui é pertinho. A galinha gosta disso aqui. Só que elas gostam mais da amadura. A amadura já tem um cheiro, né? Quando é amadura tem um cheiro forte, um cheiro gostoso. Quando é amadura, elas gostam mais. Aqui até os micos. Quando eu estava trazendo as brandas amaduras aqui, os micos não saíram daqui. Agora até os micos sumiram mais. Eles gostam da amadura. A amadura é a amadura. Até os patins gostam. E aí A amadura é a amadura. Isso aí, pessoal. Vou pegar mais um pouco lá no balde. Trazer para cá. Como ali é a beira de estrada. Aí todo mundo que passa ali vai pegar um pouquinho. Está bem na beira da estrada. Eu já vou pegar o suficiente para mim aí. Pegar mais um balde lá. Voltando aqui para pegar mais um balde. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um estaleiro, né? Então tem mais outro lá na frente. Vai ter mais dois lá também que vai ter aqui. É duas hectares e meia. Se não me engano, de banana tem que ter muita banana. Vai ter três locais dessa aqui. Que eles fez três locais de corte. Três estaleiros. Só vai ter muita banana aí. Vou pegar uma aqui do outro lado. Vou jogar uma aqui para o Kuei lá. O Kuei também gosta. Pronto, encheu. Agora bora. E o pessoal está lá, ó. O caminhão está lá. E lá na frente tem outro estaleiro. Então vai ficar muito banana aí nos três estaleiros, né? Porque é pertinho da estrada. O pessoal vai pegar. Vai pegar rápido. Tem uns estaleiros que é um pouco mais distante. Mas aqui é bem o caminho do NH2, né? Está passando gente toda hora no carro, de moto. Alimentação alternativa aí, pessoal. Ô, gadoido. Ó, batendo no coca. Alimentação alternativa que nós... Está para a galinha aqui sempre à tarde é a banana, né? De manhã é o milho. Quando não tem banana, eu dou milho à tarde também. É que elas já acostumaram. Quando tem a banana, eu dou a banana, né? Vai revezando entre milho e a banana aí. E aí, ó. Olha só. E aí, ó. E aí, ó. então é isso aí pessoal a tarde a gente sempre dá a banana como alimentação alternativa aí de manhã um milho, a tarde banana o tronco da banana às vezes a gente pega e corta é uma alimentação para ajudar a diminuir os gastos e olha o tanto de banana que a gente pegou ali pertinho aqui na frente tem mais lá, mas já é o suficiente para amadurecer eles gostam mais da madura essa aqui eles a gente já acostumou a madura madura também é mais molinha, mais saborosa e alimentação alternativa aí para a gente aqui, tem facilidade, tem muita banana só buscar mesmo as sobras aí e dá para a galinha, tá bom pessoal? um abraço para todos aí, queria só compartilhar com vocês uma dessas riquezas aqui do projeto a cultura da banana tem bastante aqui para nós e ajuda a gente também com as criações aí, quem tem porco pode dar para porco cavalo gosta a água sempre vem aqui na seca a água aqui do proprietário da chácara do lado aqui ele mora ali na frente e ela fica solta e tem hora aí ela vem aqui na seca a gente dá banana vocês já viram nos vídeos ela gosta então é uma coisa boa para animal essa alimentação alternativa que é a banana para vocês ali as mangas aqui cai muita manga no chão algumas caem na hora você pegar na hora ainda aproveita tem umas que estão meia mora essas que vem já não prestam também mora mas tem muitas que dá para aproveitar e já está indo pé aqui aqui está baixo madurinho tirar isso aqui essa roça aqui toda amarelinha ali pega melhor aqui no chão tem um bocado mas estraga acaba caindo no chão a gente não vê a gente vai ver já está estragada ali tem outra pessoal o vídeo de hoje foi esse mesmo só compartilhando com vocês as riquezas aqui do projeto de Aiba nós estamos na produção de manga a cultura da banana que é o que a gente mais tem aqui no projeto e que ajuda na alimentação dos animais que a gente cria tá bom um abraço para todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau